Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play, tá certo? Gente, eu peço desculpa, eu sou de fundo, mas a informação tem que ser passada, tá certo? Trazendo para vocês mais um dia de pagamento relacionado aos depósitos do Caixa tem. Mas primeiro, gente, eu quero falar um pouco sobre o Renda Brasil. São três coisas simples. Primeiro, já está confirmado, vai ser analisado quem tem cadastro único. Quem não tiver feito o cadastro único, infelizmente, nessa primeira análise, para entrar no programa, vai ficar de fora. Segundo, ainda é projeto, tem que ser analisado, tem que ser mostrado e tem que ser debatido para ser aprovado. Então, vamos esperar o governo finalizar, apresentar e aprovar, tá certo? Depois desses passos, é que o Renda Brasil irá funcionar. Terceira coisa, pessoal do Bolsa Família já vai estar incluído logo no início do programa. Quando vai começar a funcionar, ainda é dúvida, a gente não sabe. Mas a gente sabe que o pessoal do Bolsa Família já vai estar encaixado no programa Renda Brasil quando ele começar. Pode ser em setembro, pode ser em outubro, novembro, 2021, não importa. Quando o programa começar, quem está recebendo do Bolsa Família, quem estava recebendo antes do auxílio emergencial, vai ser encaixado no Renda Brasil, tá certo? Agora a gente vai para os dias de pagamento, nascidos em agosto, já vai estar com depósito liberado. Lote 1, quarta parcela. Lote 2, terceira parcela. Lote 3, segunda parcela. Lote 4, primeira parcela, tá certo? Dia 14 de agosto, liberados depósitos na conta digital do Caixa Trem para os nascidos em agosto. Lote 1, quarta parcela. Lote 2, terceira parcela. Lote 3, segunda parcela. E lote 4, primeira parcela. Então, para vocês que vão receber agora, pessoal dos lotes que já vai estar com esse dinheiro disponível na sua conta digital, vocês vão ter que esperar só alguns dias para poder sacar. Lembrando para vocês que quando o saque for liberado, vocês que tem um aplicativo, vocês vão entrar no aplicativo Saque Sem Cartão e lá vai ter a opção. Eles vão gerar para vocês um códigozinho, você vai no Caixa Econômica e tira usando aquele código. Lembrando para vocês que são apenas 120 minutos de duração desse código, tá certo? Então, peço para você deixar seu joinha, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se você não for inscrito. E por favor, vamos ter calma. Se for para ter a prorrogação, vai acontecer. Se não for ter, infelizmente, a gente não pode fazer nada. Se for para ter a redução, vai acontecer. Se também não for para ter a redução, a gente vai ficar muito feliz. E se for para funcionar o Renda Brasil agora em setembro, outubro ou em 2021, vai funcionar ou não vai ser aprovado. Então, a certeza que a gente tem é que a gente não tem certeza de nada, tá certo? Mas informações eu trago para vocês. Até a próxima.